Bom, galera, qual é o seu sonho? Eu tenho alguns sonhos ainda a serem realizados. Esse vídeo aqui eu queria compartilhar com vocês alguns dos meus sonhos, alguns que eu já realizei, eu vou falar pra vocês, e outros que eu gostaria de realizar a médio e longo prazo. E até curto prazo. Toca! Galera, é o seguinte. Primeiro eu queria convidá-los a participar das rifas aqui do canal. Acessem lá o meu site de rifas, www.chicosepulveda.com.br Lá vocês vão participar de rifas de motos usadas, seminovas, ou zero quilômetro. Todas com cotas muito acessíveis. Até o momento a cota é mais alta de 40 reais. Além de kit motovlog também. Eu também faço rifa de equipamentos eletrônicos. Então eu tô sempre fazendo algumas rifas legais lá, tá? Além de rifas solidárias, tá? Beneficentes e junto com os inglorios, tá? Vamos lá, pessoal. Eu queria compartilhar alguns sonhos com vocês. Geralmente, a gente, principalmente quando a gente conversa com família, né? A família diz assim, cara, não compartilha seu sonho com o que você deseja, os seus planos com algumas pessoas, porque tem muita gente que é invejosa, tem muita gente que pensa negativo e acaba atrapalhando os seus planos. Mas eu sou uma pessoa pública, eu tenho um canal e, sei lá, eu tô afim de compartilhar com vocês, porque eu entendo que a maioria das pessoas no mundo são pessoas boas. E a minoria, uma grande minoria, é irrelevante. Não faz tanto mal assim. Às vezes causa, né, um mal. Mas vamos imaginar, se o mundo fosse repleto de pessoas ruins, nós viveríamos no caos. E a gente não vive no caos. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês alguns sonhos que eu tenho. Primeiro, eu vou falar dos sonhos que eu já realizei. Eu, há 20 anos atrás, eu nunca imaginaria ter realizado esses sonhos, porque há 20 anos atrás, que pra mim não parece muito, parece que não rolou muito tempo, parece que 20 anos foi muito pouco tempo. 20 anos atrás, eu não tinha condição de ter conquistado as coisas que eu conquistei, porque foi muito difícil. Com muito trabalho, muita perseverança e estratégia, tá? Estratégia, acho que foi até mais do que muito trabalho, porque sem estratégia, sem foco, você não consegue conquistar algumas coisas, porque aí você vai trabalhar muito, né? Você vai ficar sempre trabalhando, trabalhando, quebrando pedra, sabe? Quebrando pedra e você nunca vai alcançar. Então, você tem que aliar a estratégia, o foco, no trabalho duro pra você poder alcançar. Então, tudo isso que eu vou falar agora pra vocês, de conquista, eu conquistei com muito trabalho, mas principalmente com estratégia e foco. E cada um que quiser se identificar, por favor, pense, tente adequar essas coisas que eu tô falando pra vocês, adeque pra vida de vocês, filtra o que for melhor e tente aplicar a vida de vocês. Bom, isso aqui não é um vídeo de autoajuda, nem nada do tipo, eu só tô compartilhando com vocês sonhos conquistados e sonhos que ainda serão conquistados. E sem medo de invejosos, porque são irrelevantes. Bom, o primeiro grande sonho que eu conquistei foi ter uma moto. Uma moto de alta cilindrada, consegui conquistar. E aí agora não me recordo qual foi, mas eu consegui conquistar. E depois um sonho que eu tinha era de ter uma CB, uma Honda CB400, né? E acabei conquistando duas logo de vez, que foi a CB400, que eu botei na rifa. E a CB450 que eu decidi ficar com ela, a CB450 Custom. E, galera, um sonho realizado, uma moto que foi um achado. Eu tive que me... criar uma estratégia pra poder adquirir essas duas motos, né? Porque elas custaram, não foram baratas, mas eu comprei as duas de vez, já no foco de botar uma na rifa e a outra ficar. A CB450, na época, tinha 13 mil quilômetros rodados. 13 mil e pouquinho. Originais. Uma moto toda original, né? Porque vocês sabem, é a moto que eu uso aqui, que vocês veem em alguns vídeos. E foi um sonho realizado, porque desde o início dos anos 2000, ou seja, 20 anos atrás, eu tentei comprar uma CB400, mas eu era muito ferrado de dinheiro. Por mais que eu quisesse trabalhar, olha que na época, eu tava negociando uma CB400, era 80 e alguma coisa. Eu não tive dinheiro pra comprar. E assim mesmo ela era barata, mas eu não tinha como comprar. Foi muito difícil. Então eu tive que me desfazer desse sonho, esquecer por um tempo, e eu realizei. Era uma moto que eu queria mesmo, que eu sonhava em ter. Não era um sonho assim, absurdo, assim, ah, eu queria... Mas assim, realizei. Uma outra era ter uma Harley Davidson, que eu realizei recentemente. Troquei a bandidinha por uma Harley, dei uma diferença, e realizei. Ainda não consegui curtir a moto, porque não me... Assim, o tempo não me permite, e não dá pra usar todo dia, porque é um trator, é um caminhão. Não dá pra ir pro trabalho todo dia, pegar engarrafamento, porque ela não passa entre os carros, e é uma moto difícil de você rodar no trânsito, dia a dia, né? Ela esquenta muito e tal, mas eu ia de curti-la, ou na viagem, que eu fiz esse vídeo aqui, que vocês assistiram, preciso da ajuda de vocês, pra vocês me ajudarem a escolher se eu vou com ela, ou se eu vou com a Citycon, né? Então, realizei esse sonho de ter uma Harley Davidson, era um sonho mesmo, nunca imaginava, e olha, galera, eu já comecei com uma monstra, né? Que é uma Heritage, Softail Classic, completa, galera, completa, a moto tem tudo, eu não preciso gastar mais nenhum centavo nela, eu acho que eu só vou, vou procurar até a Customer, pra ver, um seca-sovaco pra ela, né? Enfim, é uma coisa que, que eu ainda penso, mais pra frente, em colocar um seca-sovaco nela, e vou procurar, claro, a Customer, pra, pra fazer, essa adaptação na moto, enfim, mas não agora, mais pra frente, e assistam o canal do Andrezinho, tá? Motoka 071, tá aqui, ele pegou a Tiamara, levou pra Customer, os caras deixaram a moto incrível, tá linda a Customer, a Tiamara, e a customização feita pela Customer, lá em São Paulo. Mas vamos falar dos meus planos, os meus sonhos, eu vou abrir aqui pra vocês, sem medo, tá? De que alguém, por inveja, queira colocar os meus planos, pra baixo. Vamos lá. Um plano que eu já tinha falado pra vocês, que é a longo prazo, não dá pra fazer agora, porque minha vida ainda tá muito presa aqui, aqui em Salvador, eu tenho um trabalho fixo, eu trabalho numa empresa incrível, pra quem não sabe, eu trabalho na Pixion, é uma empresa que produz softwares, pra hospitais, né? A gente lida com vida, softwares médicos, e diversos tipos de software de imagem, que vai desde a administração de um hospital, até um tomógrafo. Então, eu trabalho com treinamento, com ensino, com capacitação, dentro da empresa. E é uma área que eu sou muito apaixonado, tanto que vocês percebem que os vídeos que eu mais gosto de fazer, são vídeos educativos, né? Aqui no canal, são vídeos que eu passo conhecimento pra vocês, e eu trabalho com isso. Então, lá na Pixion, eu trabalho com isso, eu sou muito feliz lá. Mas, não tenho intenção de me manter fixo numa empresa, que eu tenho que ficar de 8 às 17, todos os dias, ou de 8 às 18, por muito tempo, porque eu preciso voar, né galera? Eu acho que eu, eu criei esse canal aqui, e eu tenho vocês no Brasil inteiro, e eu preciso me conectar a vocês. Então, uma coisa que eu tinha falado alguns, acho que um ano, dois anos atrás, é que eu queria comprar uma van, e adaptar essa van no motorhome, e viajar pra um estado, ou um local, ou uma região, por mês, e me encontrar com vocês, e fazer vídeos contando a história de cada um de vocês. Então, vamos lá, se eu for pra o interior de São Paulo, eu vou pra uma região lá no interior de São Paulo, e vou me encontrar com você, meu inscrito do interior de São Paulo, e você vai me mostrar a tua moto, vai me contar a sua história, eu vou mostrar o interior de São Paulo, as cidades lindas que tem lá, assim como o interior de Minas, Piauí, aí a gente já vai subindo, né, aqui no Nordeste, Maranhão, vamos pro Norte, vamos pra Rondônia, galera, o Brasil é gigante, eu tenho inscrito em todo lugar no Brasil, o pessoal do Sul, então assim, eu tenho essa vontade de comprar uma van, zero quilômetro, tá, e aí é um furgão mesmo, eu até já vi um modelo que é, é um Master da Renault, todo fechado, sem janela, um furgãozão mesmo, ele não é tão inacessível assim, pra se comprar, mas eu não tenho condição de fazer isso agora, não tenho grana pra comprar um furgão desse, não tenho apoio necessário pra que, eu consiga, por exemplo, patrocínio pra poder comprar um furgão desse, e também dependo de salário, né, de trabalhar aqui, de trabalhar na Pix, de fazer meus trabalhos como músico, lembrando que eu também sou músico, eu toco na noite, faço casamento, faço formatura, faço, toco em bares, em eventos, nos finais de semana, então, trabalho na Pix, eu sou músico, eu ainda faço aqui com vocês todo dia, então eu ainda não tô, financeiramente, livre pra poder abrir mão de duas coisas, né, que é a banda, que me traz renda, me traz, um valor, né, mensal, e o trabalho na Pix, e todos esses me trazem muito, muito engrandecimento profissional e satisfação, mas eu não tô pronto financeiramente pra poder largar tudo, entrar numa van e viajar, e aí, claro, tem a questão dos meus filhos, se tem a questão, Laurinha é muito pequena, mas isso, sinceramente, não impede, porque eu viajaria uma vez por mês pra um lugar, então, ou ficaria 15 dias, 20 dias longe de casa, mas também não seria uma coisa absurda, porque o motorhome também poderia, eu poderia levar as crianças, o João, o João já tá maior, né, o João já tem 6 anos, a Laurinha tá com 8 meses, e levaria os meninos, Santinha tem as coisas dela aqui, mas enfim, galera, daria pra levar meus filhos, meus pequenos, nessas viagens, isso não é um problema, então eu penso em comprar uma van, levar essa van pra um cara, que ele tem um canal chamado Motorhome, o sonho, é esse canal aqui, então eu penso em levar pra esse cara, ele já montou o canal, a van dos lindos lá do norte ao sul, do norte ao norte, são dois lindos, um casal, que eles tinham um doblô, e aí venderam o doblô, passaram dois anos, acho que viajando de doblô, e venderam, compraram uma van, e montaram com esse cara, do canal Motorhome, o sonho, então eu penso em levar pra ele, pra ele mesmo, esse cara é muito demais, e levar ele e montar lá, essa van, esse furgão, zero quilômetro, eu não quero comprar usado, eu quero comprar zero quilômetro, e fazer aquele monte lá, tem banheiro dentro mesmo, com ducha, cama, água potável, galera, ele faz um negócio que é uma casa mesmo, então eu penso em montar uma casa, e quando você me receber aí na tua casa, eu ficar no teu quintal, eu ficar na tua garagem, lá no meu Motorhome, com painel solar, fazendo a transmissão dos vídeos, fazendo live, então dá pra fazer tudo dentro do carro, você vai me receber aí na tua cidade, ou na tua casa, e eu vou poder fazer, continuar o trabalho da gente aqui, viajando pelo país, e me conectando a vocês, hoje, esse é o meu maior sonho, hoje é o meu maior sonho, e claro, viver só disso aqui, só do YouTube, mas agora não dá, não dá mesmo, não dá, meu segundo grande sonho é, é ter um caminhão, eu quero ter um caminhão, vocês acreditam? muitos aqui, muitos aqui que me acompanham há alguns anos, sabem que eu sou apaixonado por caminhão, e aqui tem esse vídeo aqui, do meu querido JP, JP é meu amigo, lá de Recife, na realidade, ele é de Jaboatão, não é de Recife, lá de Pernambuco, que é minha segunda, minha segunda terra, beijos aos pernambucanos, amo vocês, e o JP, o João Paulo, ele montou o caminhão dele, com as próprias mãos, ele reformou, na realidade, o caminhão dele, o caminhão dele é 87, é um volvinho, e eu sou apaixonado por caminhão, galera, eu sou louco por caminhão, sou doido, desde criança, sempre tive um sonho de ter um caminhão, e eu às vezes, eu vou no LX, vou no Mercado Livre, fico vendo o preço de caminhão, e eu tenho hoje, um sonho, é meio louco, esse vídeo aqui, é um vídeo muito pessoal, eu queria comprar um internacional, o Kiko Bonese, eu assisto vários caminhoneiros, e o Kiko Bonese, e eu assisto Corujinha Motovlog, beijão Corujinha, Corujinha nem me conhece, mas assisto Corujinha, Corujinha é daqui de, não sei se ele é de Juazeiro, não sei se ele é de Petrolina, enfim, ele é um motovlog massa, motovlog é um caminhoneiro, é um vlog de caminhão, e o Kiko Bonese é lá do sul, ele é caminhoneiro também, e ele chama o internacional de Boitatá, porque balança muito, é um caminhão todo em alumínio, um caminhão que foi descontinuado em 2012, e hoje ele está na faixa de 80 mil, você acha aí, é só o cavalinho, é só o cavalinho, eu não quero trabalhar com caminhão, não quero fazer frete, nada disso, eu só quero ter o caminhão, existe uma galera aí em São Paulo, que eles pegam caminhões que já foram deles, que já trabalharam, eles aposentam o caminhão, vão lá no Charada, colocam vários acessórios, suspensão a A do Charada, eu acompanho essa galera, e eu gosto muito de caminhão, sou apaixonado por caminhão, tenho o sonho de ter um caminhão, como eu não vou ter condição de ter meio milhão de reais, ou 300, 400, 200 mil reais, para investir no caminhão, eu penso em começar devagarzinho com o Internacional, que é um caminhão que já é descontinuado, é um caminhão que não é tão desejado assim, mas é uma cabine toda de alumínio, é toda arrebitada, é uma coisa que eu gosto, porque eu gosto muito do Defender, o carro Defender da Land Rover, já tive o sonho de ter um Defender também, mas está um pouco difícil, é caro para caramba o carro desse, mas eu queria ter um caminhão, e fico olhando o preço do Internacional, fico louco para ter um caminhão traçado, cavalinho, só o cavalinho, enfim, tenho vontade de morar no interior, principalmente de São Paulo, e aí o pessoal de São Paulo, acho que em breve vocês também vão me encontrar aí, mas daqui a alguns anos, estou planejando isso, em morar no interior de São Paulo, não muito longe da capital, mas pelo menos até uns 100 quilômetros de distância, em algumas das cidades aí do interior, tenho algumas cidades em vista, tenho conversado com alguns amigos de São Paulo, e tenho planos de morar em São Paulo, mas no interior, não na capital, porque não dá, capital não dá, enfim, tenho vontade de morar numa casa, que eu tenho uma garagem, para poder tacar todas as minhas motos, e fazer as manutenções, e viver só disso aqui galera, eu acho que é isso, será que são sonhos tão inacessíveis assim, será que é tão difícil, acho que não, acho que eu consigo, e moto, claro que alguém vai pensar assim, ué, mas tio Chico não fala de moto, tem alguma moto que você quer tio Chico? Tem, eu acho que eu vou quebrar a cara, quando eu conquistar, mas eu quero, e é um sonho que eu preciso realizar, que é uma BMW 1200GS, que hoje não tem mais a 1200, mas é uma 1250, eu não quero moto usada, BMW, eu quero uma zero, e eu queria pegar uma, comprar uma BMW 1250GS, da última assim, porra dona, sabe, para ter o prazer de ter uma moto dessa, que eu gosto, eu sei que tem muitos defeitos, tem motos melhores, inclusive, mas é um sonho a ser realizado, por mais que eu quebre a cara no futuro, eu acho que não vale a pena, mas, é um sonho de moto, hoje eu acho que a moto, mais top assim, que eu quero ter, é a BMW 1250GS, é isso galera, eu estou batalhando, fazendo como eu fiz lá, 20 anos atrás, trabalhando muito, mas sem quebrar pedra, só, mas tendo estratégia, e foco, tá, e aí cada um de vocês, aplique isso na vida de vocês, trabalhe duro, quebre muita pedra, mas não fique só quebrando pedra, porque quando você só quebra pedra, você se cansa, ou você se desgasta, você se estressa, e você acaba descontando isso na tua família, e não alcança nada, só quebrar pedra não alcança, então você tem que ter inteligência, estratégia, né, e foco, beleza? É, um beijo para vocês, deixa aqui, aí vou pedir para vocês agora, tá, é um pedido meu para vocês, deixa aqui nos comentários, o sonho de cada um, qual o sonho de vocês? Pode botar mais de um, pode enumerar, faz como eu falei aqui, pode fazer textão, aí eu vou ler, o sonho de cada um de vocês, pode ser que eu não consiga, escrever, tá, mas eu vou, eu sempre, nos vídeos, eu deixo um coração e um like, que é para mostrar para vocês, que eu vi, tá, eu vi, às vezes eu não consigo responder a todo mundo, é muita gente, mas quando eu dou o coraçãozinho e o like, é porque eu vi sim, tá, cada um de vocês é importante para mim, eu fico meio angustiado de não conseguir responder, porque desde os meus 10 mil inscritos, eu consegui responder a todos, 10 mil inscritos eu consegui responder a todos os comentários, todos, hoje eu não consigo mais responder todo mundo, mas às vezes eu consigo, grande parte, sei lá, sei lá, 10% dos comentários diários, mas deixa, deixa aqui teu sonho, porque o teu sonho vai fazer com que eu fique mais empolgado com o meu, tá, então beijo para vocês, muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida, esse aqui é um vídeo mais, é, eu estou dividindo a minha vida com vocês, é, que vocês me assistem todos os dias, tem gente, olha, eu recebo, e-mail e comentário de vocês pelo WhatsApp, de gente simplesmente me agradecendo, eu fico muito emocionado com isso, obrigado, viu, valeu pessoal, até amanhã, valeu, beijão.